Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, me encontro aqui no Moda 100 Santa Cruz, eu estou aqui no Setor Verde, Rua K, Box 19, eu vim aqui na Faltar Rudin, certo gente? Ela trabalha com variedades para o segmento masculino, ela tem bermudas, tem calças, mercadoria dela é de muita qualidade, amiga, parceira de muita entrega, garantia pessoal, venham conferir a mercadoria da Faltar Rudin, aqui nós ofertamos peças de alta qualidade, moda masculina, adulto e infantil, vão ter a oportunidade de conhecer todas essas mercadorias aí que estão disponíveis no nosso manequim, temos aqui ó, bermudas, essa aqui é a moda adulto e temos também essa aqui, que no caso é a Infanto Juvenil, a Infanto Juvenil é a numeração do 28 ao 36, geralmente atende ao público aí de 8 aos 16 anos, dependendo é claro do tamanho da criança, enfim, com relação a moda adulto, estamos aí com novidade, numeração que era do 36 ao 44, estamos agora ofertando mercadoria do 36 ao 48, então venham conferir, vocês estão esperando o que? Corram e já garantam o seu pedido, fazemos entrega nas excursões e se o cliente tiver interesse, também mandamos pelo correio, certo? Mercadoria entregue a partir de 10 peças, vamos aos valores, acho que o pessoal deve estar tudo aí curioso para saber o valor que custa, Mercadoria adulto, as calças, o valor R$ 34,00, e a Juvenil, R$ 23,00, e bermudas adulto, R$ 28,00, corre e garante a sua mercadoria. Olha só, gente, a gente vai mostrar aqui os detalhes da salsa, né amiga, a mercadoria dela é bem feita, bem trabalhada, tem um acabamento impercável, ela trabalha com variedade, também de lavado, né amiga? Isso mesmo, bolsos convencionais, olha, esse acabamento dela impercável, toda com a etiquetinha da marca, porque ela é fabricação própria, né amiga? Sim, sim. Aqui você vai levar diretamente do fabricante, tecido com lycra, o que facilita, maior conforto. Muito bom, tem quantos porcento? 88% de relação. Eita, que bom, muito bom, amiga. Maravilhoso. Aí vai ter esse outro jeans mais clarinho, né? Temos aqui a opção mais clara, um pouco mais trabalhada para as pessoas que gostam de estar seguindo a atualidade, um trabalhado não muito chamativo também, porque as pessoas preferem muitas vezes o modelo mais básico, temos ela assim, ó, assim, ela é toda básica, né? Isso, toda básica. Lembra de ela na cor preta. Isso, lembrando que todas vão ser com o bolsinho convencional, certo? Muito bom, maravilhoso, a mercadoria dela é bem feitinha, gente. Olha essas costuras, perfeita. Um acabamento impercável, viu? E vai ter, como a amiga falou, do 36 ao 44, e vai ter também até o 48. Isso, agora a gente está com a novidade até o 48. Muito bom. Ó, e temos ela na cor preta. Olha, que muitas pessoas às vezes até confundem, pensando que é o brinco, mas não é, é jeans. Ele é o jeans, só que é um jeans preto, né? Aquele jeans que a gente pode usar em qualquer ocasião. Muito bom, amiga. E as bermudas também, ó, a mercadoria dela é bem feita, todos com os bolsos funcionais, né, amiga? Isso mesmo, eu vou entrar aqui pra vocês poderem ver melhor. Olha só, todas com os bolsos funcionais, ó. Isso. E os bolsos tem uns tamanhos bons, ó, porque a minha mão cobra tranquilamente. E ela é um tamanho infantil até o juvenil, né? Isso mesmo. Olha que linda ela. Fica de quanto, amiga, você vai mudar? R$ 23,00, apenas. A conta barata. E ela veste o tamanho? Do 28 ao 36, dependendo do jovem, digamos que até os 14 anos, 14, 16. E vai ter esse outro modelinho também, a basicazinha, né, amiga? Olha que linda ela, gente. Que perfeita. Todas com os bolsos funcionais, mercadoria de muita qualidade. Tem uns bolsos maravilhosos. Olha isso, que perfeita. Linda, 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 linda. Pra vocês aproveitarem e não perder tempo, viu? As masculinas, bermuda adulto. Elas ficam de? R$ 28,00. R$ 28,00, é o que barato, gente. R$ 28,00, todas com bolsos funcionais, toda com elastano. Uma variedade também de lavados. Tem um disclarinho, um disclarinho, um disclarinho, mais escuro. Tem com esse rasgado, um detonadozinho, né, amiga? Vai que ela também as bases, que é opcional pro cliente. E você pode estar escolhendo, eles podem estar escolhendo o modelo, assim. O tamanho também. Pode mesclar o pedido. Pode, com certeza. O cliente é quem vai especificar, do fato, o tipo de mercadoria que ele quer, numeração, enfim. Perfeito. Então, vamos deixar aqui o cartãozinho, né, amiga? Pra o pessoal não perder tempo e fazer o pedido. Gente, já estou a cair a loja de vocês. Tá aqui o WhatsApp de venda. 819-9422-8820-819-9683-5311. Organização, Thiago e Isabela. Gente, aqui tem outro número também de contato, né, amiga? Se te baixam? Isso. 819-9807-9006. Eles ficam aqui localizados no Setor Verde, Rua K, Box 19. Gente, bem fácil a gente chegar a eles. É isso, minha gente. Não percam o tempo. Corre e já garante sua mercadoria. Venham e chocar suas lojas, certo?